Bom dia, eu me sinto muito bem aqui, porque aqui está uma representação até de minha trajetória. Olha ali o Marcos, começamos os meus cursos de educação, já estava lá pelo CPM, o Marcos vinha lá levar, estava aqui o Paulo, que foi o meu, o último cara que eu bati continência no serviço público foi o Paulo, porque hoje só bato 4 anos, aliás eu tinha que ir, porque eu não ia mais, então aqui o Paulo Maio, que eu já conheci já no semibio, e para o dia dos colegas aqui, a gente já interagiu em curso, ou seja, eu estou, cara Alexandre, cordeiro, menino, cara de menino, mas tem uma malícia danada, trabalhou muito com a Reserx, batalhou muito a Reserx Maria, o país deve muito, a gente tem muita reserva, Reserx Maria, aí a luta do Alexandre, e aí vem o Paulo e vemos uma quantidade de hectares, não trivial, né, naquela época, foi um bom momento. Hoje, né, hoje, né? Bom tempo, sim. Mas é isso, tem que aprender, na Bahia a gente tem que aproveitar, enquanto o Braz é tesoureiro, porque quando ele passa a Escrivão, será ou não. Então, é isso que nós temos que ser aqui também, né? Vamos aproveitar esse momento, eu acho, extremamente histórico, gratificante, que é uma trajetória do Instituto. Eu, que acompanhei aqui, desde o ciclo de gestão participativa, né, primeiro, depois conseguimos o primeiro curso, que é a educação entre André, fez o segundo, e hoje já temos discutido como formular uma proposta que deu fio como um todo, os processos formativos como um todo, ou seja, aquilo que a política, tanto lutando nem lá, de ter a educação, mas estar presente no processo formativo de conjunto da área ambiental, e não apenas formar apenas educadores, né? Basta aí os educadores que estão aqui dentro, junto com outros especialistas operários. Mas, acho que o Paulo Maia, vendo que eu vou ter que carregar um saco, eu acho que ele leu esse tema aqui, subquintas, né, e ofereceu os outros, mas, de partilhamento, que já foi o mais velho, e assim, o Quinta vai carregar um saco com coco dentro de uma bicicleta, porque, uma coisa difícil, ele me deu um mate, não é bom, né, eu vou ter um agulha ali mesmo. Mas, gente, eu vou tentar aqui, uns 30 minutos, e a Claudinha vai botar régua aí em cima de mim, e a comunhão sobre isso, ou seja, vai ser um controle concedido. Então, Claudinha, vamos conversando aí, eu na verdade vou trabalhar mais uma visão mais geral, né? A ideia da crise. A gente, há uma discussão, né, subjacente aí, sobre se nós temos esse momento se explicita, se tem uma crise ambiental, se tem um senso, ou se na verdade o buraco é mais embaixo, e a crise é de um caráter mais estrutural, que seria civilizatório. E isso é um debate ante, evidentemente, pensamento hegemônico, majoritário, mas não ambiental, porque é mais fácil justificar o que está aí, mas há os segmentos, né, o pessoal mais ligado ao ecossocialismo, e eu discuto para além desses, né, como assim, uma evidência de algo maior. E aí, só para revisar para a gente, a ideia de crise, né, está associada à dificuldade, a momentos precisivos. Eu acho que teve um momento de mal funcionamento, ruptura, um sistema que vai ter uma relação, por exemplo, matrimonial, uma relação de emprego e o sistema, no caso nosso, o que é o chamado sistema que constitui o código de relação à sociedade e natureza, que se construiu historicamente aí ao longo de muitos anos, com uma grande aceleração a partir do Renascimento, né, e cuja, vamos dizer assim, talvez um pouco antes da crise houve um grande sonho na humanidade, quer dizer, o projeto que se firma na modernidade chamada, né, que é um momento de grande, assim, criação na história da Europa Ocidental, aquela que exerce a hegemonia sobre o conjunto do planeta, com as grandes navegações, que veio um pouco antes, né, mas que naquele momento houve um grande otimismo, e foi um momento assim que se constitui os Estados nacionais, né, que a representação política passa a ser com um certo grau de consentimento dos representados, ele é do contrato social, né, a ciência, ela se estrutura, se separa da religião, né, você tem momentos onde, por exemplo, as primeiras teorias, a física newtoniana, a mecânica, a clássica, né, até hoje usamos para construir isso aqui, ela se valoriza ali, porque é difícil que eu anixe, mas é uma beleza, você criou uma teoria que explica a queda do corpo aqui, no movimento dos golpes celestes, né, uma teoria com capacidade de prever, né, com gosto, e que deu um grande otimismo nisso, e isso fez, e esse pensamento, ó, copia, isso aqui, porque era um, e a natureza, ela se ligou um grande lugar para você colher tudo, né, não precisava se conhecer como ela funciona na sua intimidade, né, a ciência que começa, saindo da visão religiosa, e entra na visão do método, que saia aqui sobre o método do Descartes, que nos daria essa capacidade de dominar mesmo, vocês senhores, eu posso te ver, essa é uma frase dele, né, do estudo, do método, né, e fazia a gente cozar, né, sem qualquer custo de benefício, então, como essa ideologia, ela permeia a construção da sociedade urbana e cristal, né, do projeto de modernidade, que chega hoje, que alguns dizem que esse momento é pós-moderno, outros dizem que há outra modernidade, mas isso aí, o problema é que parece que esse negócio sai de dozeira, né, aí a questão é essa, né, e ela trouxe alguns dados, né, que quando estamos numa casa que trabalha com a biodiversidade, né, ou seja, é com aquilo que é essencial para a vida, que sustenta a sociedade que nós temos aí, né, então eu trouxe alguns dados dos últimos relatórios, né, esse que eu aconselho a ler, que é a, que na verdade são índices, né, que eles calculam trabalhando com populações, cerca de oito mil populações de vertebrados, desde o stomífera até o ré, desde os bichos aí, e quase dois mil tantas espécies, então não é um super, mas é uma medida, talvez a mais, é muito difícil, não é fácil fazer isso, né, então a população que é o, é o que eles chamam de planeta vivo, que eles calculam global e população terrestre, calculam vários, mas eu só peguei o, ele cai trinta por cento em trinta, de setenta, tem trinta e sete anos, né, a velocidade, diminuição, é uma coisa preocupante, então, depois dois terços, né, isso já é do geocínico, que eu estou com medo, que está agora da rio mais vinte, caem, estão ameaçando a distinção, a pegada ecológica, que é uma medida, né, que basicamente, ela explicita a pressão sobre o recurso biológico, né, os ecossistemas mario e aquário e terrestre, e per capita, o que é importante, per capita, é porque como isso é apropriado do planeta, ou seja, a pegada de um americano, de um africano, né, esses dados tem que ser olhados por dentro, se não, é só para nos dar um choque, mas aí tem que olhar por dentro, ultrapassou a biocapacidade da terra em cinquenta por cento, ou seja, já está se consumindo mais do que os ecossistemas são capazes de produzir e se mantendo, né, é a história da resiliência, que também vem da física, é a mola, né, quando a mola está boa, você espicha, ela volta, quando você vai abusar dela, vê laranja, espero que a gente não veja laranja, mas, o carbono, nessa pegada ecológica, o carbono que ela mede também, além do, da quantidade de hectares, para você, é, garantir, agricultura, petuária, infraestrutura, ela, os recursos marinhos, né, ela mede, quando os hectares você precisa absorver o carbono, porque, em um momento, eles pensam, teoricamente, tem outro resíduo, mas, no momento, eles só conseguem medir o carbono, então, isso aí, o carbono, ela, tem que acrescer, a pegada, cresce, por causa do aumento, das emissões, de gás, só que eles não ademem o carbono, que é outro jogo que eu tenho, que eu observei, que os relatórios atuais, eles são, quem lê o nosso tipo comum, e lê, o relatório da Rio Marder, a Rio Marder, a Rio Marder, há uma, há uma aposta forte no mercado, e a crítica, aos chamados países centrais, ter caído muito, e alguns dados, eles não aparecem mais, quando você mostra a pegada da China enorme, mas não disse que havia uma pegada per capita da China embaixo, ou da Índia, então, aí tem que ler isso com, essa lupa, né, tem 168, 27, a pegada de carbono, pegando só o carbono, aumentou 11 vezes, né, ou seja, o combustível fóssil, principalmente, ele é o grande, da turma aí, está falando da economia B, bom, a concentração está atingindo quase o limite de 400, que é um limite extremamente perigoso, para aquele senado, do IPCC, temperatura vai subir 12 graus, automática, para a história do IPCC, né, subiu aí, em 2010, enfim, o quadro geral, o aquecimento é indagado, então, aquilo que a indústria do petróleo tentou escamotear, muitos anos, contratando até cientistas com nome, uma fundação, para fazer a contraposição, parece que, ainda tem o cético, né, mas, as emissões globais cresceram, o que eu chamo muito a atenção, é que, tudo indica que todas as conferências, parece que nada, nada melhorou, aliás, só melhorou uma coisa, que é a camada de ozônio, e a estratosféria, mas, isso viola, num texto dele, que, um oufem, explicou, explicava que esse sucesso, se deu primeiro, porque, o mercado, pelo sentido de trocar, CFC por um outro, e as populações do norte, comendo câncer na pele também, então, tem uma, uma conjunção entre os interesses do mercado, e, o sentimento, de populações, né, então, vamos dizer, tem uma fome com uma vontade de comer, aí, é único, né, porque, os Estados Unidos, com apenas 6% da população terrestre, tem quase 20% de emissões, isso é dado, não consegui mais novo, procurei que não dá nada, pois, eu estou comentando, eu não respondo a dificuldade, né, aí também vem, a recordosa em cima de, 2 milhões de toneladas a dia, que é fluente, né, lançar no rio, e aí vem em cima do povo, né, 37% da população, não tem acesso, exportando bastante água, nas nossas numeradas de sódio, de frango, é, hoje já está se calculando, né, a pegada hidrológica, virtual, né, aqui, a Inglaterra, se você pega a Inglaterra, calcula a pegada ecológica, a pegada em frente de água, assim, é pequena, mas quando você pega, ela importa quase tudo, então, para hoje, você, esses indicadores, não adianta só se pegar o lugar, lá, né, porque, inclusive, uma globalização da economia, e um conjunto de, de atividades, mais impactantes, elas tendem a se transferir, para a periferia do sistema econômico, já, nós, criamos balbina, nos anos, 70, 80, para, custa de alumínio, que teria que sair, já por outros lugares, para o ativo de petróleo em 73, tá, custo energético, lá, do mar, foi para o espaço, porque, ó, o petróleo valia, é, o parqueiro era baixíssimo, ano de 73, enquanto lá em cima, o cara aí pega a parte, que o custo era, eletrointensivo, esse tipo de coisa, veio para aqui, então, construiu balbina, aquele desastre, na Amazônia, para dar energia subsidiada, ao, boa, não sei o que, dessas coisas aqui, bom, 20% da população do planeta, consiga, 80% do recurso, uma, uma desigualdade extremamente estruturante, estrutural nesse negócio, 20% da população mais rígida do planeta, sai com 80% do consumo privado, ou seja, o recurso que são produzidos, né, os ecossistemas, que dão, a base material, ela vai para o processo, vai para a economia, gera, os bays, e as, e as mercadorias, todas aí, e fica, o 80% é assim, você não precisa, mas a pessoa não pensa, ou seja, é uma, 80 lágrima, e o meio vocês que se vivem, todo mundo querendo, lá, e chegar nos 20, né, e eu, eu vi um dado, que me impressionou, da Oxford, que 85 pessoas mais rígidas do mundo, o patrimônio é que vale a 35 bilhões de pessoas, quase a metade dos terracos, não sei se o Paulo está como na turma dos 85, em cima, e o ecossistema que eu chamo de pesadelo, né, que o senhor que virou pesadelo, ele se sustenta com algumas coisas, uma coisa, uma coisa que uma, eu chamo sempre, o postulado, pensando na matemática, do grau, ou axioma, que é uma palavra mais bonita, né, que é um postulado oculto, né, ninguém fala disso, até o Celso Funtado comenta isso no livro dele, e curiosamente, outro tia, eu vi o Pesca-Linda, né, com um liberal, já, acho que, já enriqueceu, tá velho, e agora, tá com medo de gastar dinheiro, talvez seja isso, né, e eles me dizeram que, realmente, o pior discurso é que, a crise da economia, na verdade, é uma crise da sustentabilidade do planeta, por exemplo, do jeito que as coisas vão, não vai ter, um amanhã muito bom. Então, essa, é uma prevista, de acordo com o próprio discurso, lá do, do Descartes, 15, não é? Tá bom, a régua tá caindo frouxa, ele se vai dizer aqui, é a volta do, se pode, se pode arruina, no lombo de quem mandou dar, que eu fiz muito isso. Não é barco, mostrar, não é barco. Tá bom, a opção da ciência, por exemplo, você realmente, como você tem um consumo, para um extrato da população, só tem um jeito de você fazer a rota da economia do gato, fazer as pessoas, consumir, as novas coisas, né? e aí vai se criando produtos, ou transforma gerações, né? É o caso daquele, herói aí, herói, né? Esquire qualquer coisa, cara. Ó, todo mundo produz, todo mundo, cada um ponto que ele bota nos produtos dele, aí pega ponto um, ponto dois, lixo eletrônico, né? tem subindo um destinar, Europa, em 21 anos, ele tem sido seu, só do lixo eletrônico. Ou seja, você tem que tornar um assolento, mas você tem que comprar outro, cria-se com algum fetiche, aí tem aquela história feliz. Todo mundo sabe, né? E eu não vejo, nas instituições de consumo sustentável, consumo responsável, eu não vejo a discussão sobre a produção também sustentável, responsável, não vejo, qual é a ciclo de vida dos produtos? Né? As coisas, a gente às vezes tem um produto em casa, e aí a gente falta uma peça, e você não acha que vai comprar, uma molinha, uma coisa mínima, é uma coisa complicada. Bom, os pesos de carro, que é aquilo que é para poucos, se for para todo mundo, não dá. Então, o carro é o exemplo mais visível desse peso de carro, se todo mundo tiver carro, ele anda. Né? E eles dizem, bom, já que você tem uma proporção entre a disponibilidade de recursos, no planeta ambientais, que 20% consome 80%, você só mantém isso, não criando condições para que a turma da média de baixo não suba. não vai ter. Né? E a gente sabe que, a oitologia não é só, a varinha pouca ver o pirão primeiro, está na cabeça das pessoas. Eu senti que, de uns anos para cá, eu viajei de avião, pela vida de trabalho, desde, nos anos 70, 75, por aí, 75, 80, os aviões andavam vazios. quando, agora, as pessoas estão com raiva, muita gente quer ver, tem um cara sentado no meio, tem que tirar um, esses pobres começaram a ter acesso, aí, esquema educado, então, você ainda tem teologicamente uma rejeição, né? Você viu aí a rolação do, do shopping, no exemplo, mas é preciso que isso exista, se não, então por isso que é estruturante, se todo mundo for para lá, olha, e quando a biocapacidade subiu, 0,5, significa que você precisa de um planeta e meio, por ano. Se você, todo mundo aí, é só multiplicar aí, né? Não há como ser diferente. Isso remete, essa também é a disputa, no momento histórico, que eu não sei como vai se, definir, né? e que não é um, então, pode passar um dia. Então, ela permanecer, servindo, ela tem que ser para poucos, quer dizer, é para poucos mesmo, não tem outro jeito para ser assim. Então, pode dizer que, essa análise mais má, que era um pouco, está vindo os olhos da gente, né? Tudo se torna, é, não dá para comprar indulgência, fazendo reciclagem de lixo, a gente tem que fazer, mas muito complicado, lugar no céu, quanto é isso, porque, isso não vai ser decisivo, isso é um problema de responsabilidade, que nos habilita a disputar, discutir outras coisas. Vai vender isso como uma solução? Então, não há como tornar uma universal. Então, tem que manter a desigualdade. Então, a gente que trabalha, nessa área, tem que entender isso. Né? E na desigualdade, o que é que acontece? A estaca quebra no ombro de quem? Mais forte. Isso não tem? Então, a gente tem que ter um cuidado imenso, para não encontrar um soldado amarelo, no livro de Brasileiros e Brasileiros. É o soldado esfarrapado, malo igual ao Fabiano, tirante, a gente. Mas, ele tem, a investidura do Estado. Então, ele bate, e o Fabiano, tipo, vem, leva e vem. Então, nós temos, que é estranho. Bom, o que está, mais ou menos, posto, hegemonicamente, no primeiro, é um discurso de reformar, para tornar, o mundo, o planeta sustentado, que é um reinventado, que é o, como diziam, a minoria, quem trabalha, nada contra a hegemonia, nada contra a corrente. Né? Pode passar. E aí, um pouco, das implicações, fazendo, para não reformar, você vai ter mais um marco mesmo, com alguma, né? Como você, faz a, porque, na Bahia, tem o que dizer o seguinte, quando, o povo diz assim, comprar um produto, pode levar, para consertar. Então, se o produto, não tem conserto, quer dizer, mesmo novo, cara, isso é feito de fábrica, é estrutural, não adianta, então, um pouco, né? Isso pode dar uma melhorada. Então, na minha concepção, reforma. Então, mais ou menos, você vai, mais ou menos, reproduzir, o que chama, 80% para mim, pode passar para 25%, 75%, né? Mas, não, não se torna algo, eticamente sustentável, tem que ter desobligado, não pode ser para todo mundo, né? Imposto da economia tem que funcionar, no sentido, de, tem o chamado nicho de mercado, né? você vai ter um ambiental no mercado, que é o que está forte nos documentos, não é? Assim, o mercado é, tido como estruturante para a solução da chamada crise ambiental, mecanismos com regra, essas coisas, coisas, você faz um mercado de fumaça, né? De um título, coisas desse tipo, fazer um, há um sonho de alguns aí, que acham que, é possível, mudar a contabilidade ambiental, e não usar só o PIB, né? Uma discussão, e não é por acaso, que a gente não consegue avançar, por exemplo, na habilitação, quem é que cumpre meta de emissão? Só o Brasil, acho que eu não sou, aí eu recentemente, ele espera, diminuiu a emissão, o dematamento, o único caso, assim, num, subiu um pouco nas, emissões, nas técnicas, mas ficou um, político, do lado de cá, emissão, porque, ninguém não consegue, os pactos, não avançam, os países, né? Aí vem, eles, espertamente, e os outros também, os, não, em desenvolvimento também, tem que assumir, a tese da responsabilidade histórica, foi para o prédio, quer dizer, quem, deixou as coisas nessa situação, não, não há compensação, como se pensou em 1992, é aquela história, virou, inclusive, só, o que seria, o pagamento, aos países, virou, doação, né? O PTG7, é a expressão disso, né? Nós não desenganemos, temos que pegar, mas nós desenganemos, que não é benéfico nenhuma, esses financiamentos internacionais, da FUNPR. Bom, se o sustentabilitário, vai ser para alguns, claro, o que é o que é hoje, agora, esse é um problema, que tem um limite, porque, as grandes chamadas, desastres ambientais, eventos, hidrológicos, críticos, climáticos, terminam pegando, claro que a turma, a gente pode comprar, num lugar mais alto, enfim, vai olhar aí, né? contra um, ou, mais, e o outro seria, uma utopia, a utopia não é uma coisa não realizável, a utopia tem um dia do mundo, boa abertura, é o insulge, o conquistador, e propõe uma outra coisa, né? É uma, não é apenas reclamar, mas, Há um discurso que, isso é a utopia, ou seja, isso é uma coisa irrealizável, né? Há uma desqualificação, né? Você teria, o que se chama, o que se chama, uma sociedade para todos, quer dizer, seria um outro tipo de sociedade, ou seja, a questão, quer dizer, a gestão ambiental, a gente faz, não é no mar, na verdade, na cidade, é na disputa, que se dá, no plano político, é tudo, veja o código florestal, desde agora, né? Cátia Abril, agora ficou, indignada, com o artigo de Marina, na folha, de sexta-feira passada, aquela decente, eu avisei, quer dizer, ela falou que, no cadastro, agora, ambiental rural, a turma ia estar, querendo mudar, querendo fragmentar a propriedade, por quê? Porque, impedade menor, tem lá no fólico, né, é, o ADP, a recuperação, etc, eles só queriam, então, olha, tá bem de vida, viu? Eu não tô igual, ao terráqueo, que, tá sacando a descoberta, né, minha biotemporalidade ali, minha capacidade temporal, tá boa, tem um cinto, bom, vai voltar, bom, então, falando um pouco em síntese, o que seria a gestão ambiental pública, lá para o nosso, nós temos como um pano de fundo, como um contexto maior, um padrão civilizatório sem perspectiva de sustentabilidade, ou seja, nós operamos, é como se tivesse, conhecendo no lugar de inflamável, a gente lá, com um estiptozinho, mas, a zona tá acontecendo, nós temos, no contexto brasileiro, um país, desigual, desenvolvimentista, ou seja, há uma, e eu reconheço que é difícil, você, numa economia globalizada, você sozinho querer enfrentar, você não consegue competir na economia, sincerinho, porque, então, por isso, os acordos são importantes, e, nós, hoje, temos um problema, seríssimo, na parte da conservação de eletricidade, que o agronegócio, o latifúndio do agronegócio, ele se fortaleceu tanto, tá se sentindo tão legitimado, por isso, que a carta de abril, tá desancando, usando detalhista todo dia, porque, eles hoje, são responsáveis, pela, saldo da balança comercial, do agronegócio, ou seja, quando a classe média brasileira, vai a Nobel, comprar enxoval da filha, que vai casar, é, a, a soja, tá pagando, e ela sabe disso, ou, ou das coisas, ou, então, você tem isso aí, né, e você tem, o país, e o latifúndio, hoje, ele é um latifúndio altamente, aquele de casa, o latifúndio altamente, o cara tinha terra, só com reserva de valor, hoje, ela, ele extrai dela, ele, 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 degrada sólida, eles, poderá ter a vida, eles estão falando agora, que não, aumentaram a produtividade, estão plantando nos pastos, na estrelite, cerrado, não é tão bom assim, pra ficar eterno, então, eu, quanto trabalhei no Araguaia, das anos, 1070, a, 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 a frente, estava mais ou menos, ali, acima, do Buda Armóficos, que hora, é, quer dizer, depois eu cheguei no Mar, Marabá, depois eu vim pra Luceara, ali no sul, daí, hoje está onde, quer dizer, eu só vejo, Marajó, está batendo em sua porta, Marajó, grandes tensões, então, vamos ver, esse fato, grande exportador de comodos, é isso que, parece que na divisão internacional do trabalho, ficou, fornecedor, que é, de recursos minerais, e agrícolas, nos cria dois problemas, né, que um é, pressionar, aos ecossistemas, e, ainda por cima, as grandes solventes de infraestrutura, que se necessitam para isso, para exportar, aí, ó, aí tem um corredor, inclusive, isso, né, essa é, que é a integração, que é a forma de, interagir com os mercados asiados, forma mais fácil, sem passar, tem um canal do Panamá, parece, né, então, isso, diminui o custo, essa coisa toda, então, você tem hoje, uma situação, o latifundo hoje, ele é, algo poderoso, porque ele não é o atraso, no sentido produtivo, ele não é o atraso, no sentido social, mas, né, de cabeça, latifundo produtivo, não há mais espaço, porque, se o cara quer produzir, ele tem que comprar, com o cara, o hectare, quando eu cheguei lá, era parte extra, e, deixa eu comprar, esse mato aí, essa terra seca, que só dá, em 70, se distribuía no NB, que é, me lembro, que o Cerrado, produzia só substâncias, porque não havia nem tecnólogo, e foi Brapa, que conseguiu, correr de sono. Bom, e o espaço, é, no quadro desse, a disputa pelos bens, Não tem jeito. Quer dizer, esse é, o contexto de nossa prática, não é? Ou seja, a crise criou também, o emprego verde, como eles falam, na economia verde, nós, somos empregados, venenos, se esqueçam disso, nosso ofício, nasce daí, um minuto, pronto. Então, a provocação, só para vocês, não ficarem aí, de boa, que é um quebra de sair, ou um, é uma, é botar o ovo em pé, não é? Essa pergunta é desgraçada, não é? como, se tiver em função para reivindicar, ou no plano do reformar. Porque não é que você, a mitigação da continuidade de estímulo, agora qual é a perspectiva de manter o Estado? Claro, vamos apoiar tudo que é, energia alternativa, tratamento de resíduos, tudo isso que for necessário. Mas com que perspectiva? de manter o que está aí, da sobrevida a esse tipo de relação, né? Sociedade natureza e relações sociais, né? Porque a relação social se dá melhor com as questões sociais. Então, ou é para dar sobrevida, ou numa perspectiva, que o educador, talvez dentro da gestão ambiental, nós tenhamos a melhor ferramenta, e quando eu licencio, eu trabalho com dado, com imposto, e vou para mitigação, né? Quando eu trabalho com dado, eu posso discutir utopia. Outro mundo é possível, outra perspectiva. Então, eu não posso licenciar numa perspectiva transformadora, talvez, é uma quadratura do círculo. Agora, não é possível. Então, nós temos, dentro do aparato, da gestão ambiental pública, que a Constituição Brasileira colocou, parceridade, nós provavelmente temos, não temos a força, mas temos, talvez, no nível dos instrumentos. Tá? Obrigadão.